Música Mais um vídeo começando aqui pro canal E hoje eu vou levar vocês pra conhecer o restaurante com as princesas aqui no Epcot E esse é o restaurante aqui no Epcot que a gente vai almoçar Ele é restaurante com as princesas Ó, eu não sei pronunciar o nome, acho que é Arkechus, como é que é Mari? Arkechus Arkechus Tem o U no final Segundo a funcionária que é norueguesa, então acho que ela tá certa, né? Então vamos conhecer aqui com a gente o Arkechus Vamos entrar aqui então agora no restaurante Ele é bem no estilo medieval Como se a gente estivesse mesmo dentro de um castelo Essa aqui já é a nossa mesinha que eles prepararam Ai, lovinhela Que linda Branca de neve Esse é um restaurante com as princesas Olha a bela aqui atrás, que linda Eles já trouxeram aqui pra gente uma saladinha E um enroladinho com alguma coisa de batata Parece que tá muito bom Vamos experimentar agora Uhul Linda Agora chegou aqui o prato principal Vem corn dog Que é tipo um roladinho de salsicha Repolho Aqui tem mac and cheese Meatballs Embaixo tem purê de batata Vem um salmão Aspargos E uma sopinha de frango Essa aqui é a sopinha de frango Vem também alguma massa dentro Tipo um macarrãozinho assim Vou experimentar Muito bom Chegou aqui nossa sobremesinha agora É um cheesecake de blueberry E um sorvete com frutas vermelhas E esse é o valor da conta Por adulto É 67 dólares Criança paga 43 dólares Com as taxas Deu 77 e 62 Por pessoa E esse foi nosso almoço Com as princesas Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo